Fala pessoal, tudo bem? Nem tanto, né? Vamos falar mais um pouco sobre o que aconteceu, sobre fatos que ocorreram depois do jogo Grêmio-Flamengo. O Grêmio, todo mundo sabe, perdeu para o Flamengo, uma atuação pífia, acabou sucumbindo, não só tecnicamente, mas de novo expondo, eu estou dizendo, foi a mesma coisa, no segundo tempo o Grêmio morre, o Grêmio acaba no segundo tempo, porque tem problema técnico e tem problema tático, tem sim, tem problema tático, tem problema físico, tem esses problemas todos, o Grêmio morre no segundo tempo, essa é a expressão que eu vou usar, o Grêmio acaba no segundo tempo, aí o Grêmio perde o jogo, tomando aquela goleada, aí o senhor Renato vai fazer o que? Vai meter uma resenha com o jogador do Flamengo, nada contra, quer cumprimentar, cordialidade, isso aí não é impedimento, só que a resenha, só que em outros jogos que o Renato, que o Grêmio perde, ele simplesmente sai brabo, ali ele estava batendo um papo, uma resenha, a sensação que eu tive, eu vou falar a minha opinião, é que a sensação, não sei se vocês tiveram, é que parece que ele está se oferecendo, meio que, ah, parece que ele está querendo se oferecer para o Flamengo, os jogadores, a sensação que dá, é como eu digo, eu não sei se a questão do Grêmio é problema físico ou os jogadores, simplesmente param de jogar no segundo tempo, eu não, não tem como identificar o que que é, porque existe, porque se é verdade que o grupo está fechado, que todo mundo está mantendo empenho, então eu quero entender o porquê o Grêmio não está correndo no segundo tempo, e muitas vezes no final do jogo, do primeiro até. O que que está acontecendo? Será que é tático ou é físico? Eu vivo batendo essa tecla, vou falar de novo, é melhor revisar isso aí, porque a Copa do Brasil está logo ali e não dá para ratear na final, não tem erro, aquele que der uma errada num jogo do tamanho de Grêmio e Palmeiras, ainda mais numa final de Copa, olha, sinceramente, não dá para ratear contra o Palmeiras, tem que se ligar nesses erros, pegar os erros que o Grêmio teve e melhorar, e outro detalhe também, é necessário prestar atenção numa marca negativa também, além desse bate-papo inoportuno, tem uma marca negativa, o Grêmio, o Grêmio se despede praticamente do Campeonato Brasileiro, aí o Grêmio jogou esse jogo atrasado, se pensa, olha só, o Grêmio estava com 51 pontos, com a vitória ele é 54, encostava nos líderes, não sei se buscaria o título, mas ficaria ali em segundo ou terceiro lugar, ficaria muito próximo do G4, porque era um confronto direto contra a equipe do Flamengo, é jogo de 6 pontos, mais um jogo de 6 pontos que o Grêmio joga na lata do lixo, contra Palmeiras, contra Atlético, contra o Internacional e agora contra o Flamengo, o Grêmio joga 6 pontos na lata do lixo, de novo, é jogo de 6 pontos, galera, então não dá, o Grêmio acaba se sucumbindo, entendeu, perde para o Inter, empata com o Atlético Mineiro, então isso acaba tendo um resultado final extremamente negativo, aí nós podemos ficar, olha, se ratear não vai nem para Libertadores, que o Fluminense está logo na cola, o Grêmio tem que ficar bem esperto nisso aí, os argumentos dito pelo Renato, que os times de cima vão cair, que vão ver quem vai ficar bem na final, tudo caiu por água abaixo, tem que entender que o Grêmio precisa acordar, precisa sair desse, que lá no final a gente conversa, o final já está logo aí, o Grêmio tem que melhorar hoje, próximo jogo, o Grêmio tem que melhorar, não tem que estar preocupado em falar do Internacional, falar de Flamengo, falar de Atlético, porque o Grêmio tem que olhar para dentro da sua casa e dizer, olha, está errado isso aqui, vamos melhorar, o problema não é só o Campeonato Brasileiro, é como eu disse, é a atuação que vem vindo, essas atuações, esses jogos ruins que o Grêmio está fazendo, o Grêmio está tendo uma atuação extremamente ruim, o Grêmio está conseguindo, pegou esse jogo atrasado, jogou na lata do lixo, o que está acontecendo, será que perdeu a motivação? Eu sinceramente, eu não sei a opinião de vocês, mas eu estou extremamente cansado de ver as mesmas desculpas nas coletivas, eu não quero ser coleteiro, o Renato, a gente só cobra, vou dizer uma coisa pessoal, a gente só cobra quando a gente sabe que pode mais, o Renato é extremamente inteligente, ele pode, só que o que está acontecendo? Tem que ver, tem que olhar para dentro do Grêmio e parar de olhar, porque o time tal pode despencar, porque o fulano, tem que se preocupar com o que o Grêmio está fazendo, a sequência que teve agora foi para mostrar o que o Grêmio queria no Brasileirão, eu estou vendo que depois, praticamente dessa sequência difícil, mostrou que o Grêmio não quer nada, o Grêmio jogou na quinta-feira, o Grêmio jogou na lata do lixo, qualquer possibilidade remota de conseguir disputar o título brasileiro, coisa que não fez esse ano, o Grêmio não disputou o título brasileiro esse ano, o Grêmio não disse, não, o Grêmio chegou na liderança, ou ficou em segundo lugar, ali, pá, disputando com o Flamengo, com o São Paulo, não, não ficou, acabou de novo sucumbindo, aí todo mundo fala, ah, todo ano o Grêmio é G4, vão ficar espertos, se continuar assim, nem G4, aí nós tínhamos, aí, agora acaba a desculpa, cai por terra a desculpa de jogo a menos, o Grêmio antes tinha aquele negócio, ah, nós estávamos em três competição, tem que lembrar que a própria Libertadores, a Libertadores, não, a Copa do Brasil, está com data definida por conta da própria Libertadores, que até a final da Libertadores contra o Santos, é jogo único, vai decidir quando é que vai ser a final da Copa do Brasil, dependendo muito do que vai acontecer, aí a final vai ser mais para frente, mas mesmo assim, é foco total no brasileiro, não tem desculpa, não tem três competição ou duas, o Grêmio após se eliminar na Copa do Brasil, na Copa do Brasil não, perdão, na Copa Libertadores da América, se classificar para a final da Copa do Brasil, sabendo que a data da Copa do Brasil poderia ser com um mês ou dois de distância da semifinal, então o tempo até era grande, o Grêmio fez um, o Grêmio acaba se sucumbindo diante de declarações ruins, e o pior é que a direção acaba apoiando essas declarações, isso sinceramente, isso me deixa nervoso, isso é um problema que o Grêmio tem que resolver, ou ele começa a se concentrar e ter foco, ou infelizmente vão chegar fracos nessa final, porque o Palmeiras, por outro lado, o Palmeiras está jogando muito bem, nesse campeonato brasileiro, e olha, vai ser interessante essa final, Palmeiras e Santos, que esse caso, como eu digo, o caso Palmeiras vence, a final vai ser lá para frente, talvez nós tenhamos, talvez, uma possibilidade de remota de ter o Jeromel, caso contrário, pessoal, é logo ali, porque daí o Palmeiras vai disputar o Mundial, caso, aí depois o Mundial que seria a final da Copa do Brasil, e a princípio seria assim, então assim, é isso pessoal, acabou totalmente o sonho do título, e aí o nosso treinador continua dando algumas declarações, falando, que acaba deixando a torcida bem chateada, e aí, para completar, esse negócio do Grêmio, do Renato, ficar de resenha com os jogadores do Flamengo, a sensação que eu tive, vou dar a minha opinião, foi que parece que ele estava se atirando para os jogadores do Flamengo, parece que ele está louco para pegar o lugar do Rogério Saino, a sensação que eu tenho é essa, então assim pessoal, desculpa o vídeo longo, eu sei que foi um desabafo, temos um próximo jogo, depois eu faço um vídeo falando do próximo jogo, pelo Campeonato Brasileiro, mas, olha, é de cair os botear do bolso, se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal, e ativa o sininho, um abraço, e ativa o sininho, 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 e ativa o sininho,